Olá, bom dia! Estamos começando mais um Papo de Fogão e hoje será voltado para a gastronomia mexicana, com o chefe e professor do IFRN, Renato Cunha, preparando umas delícias aqui para a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Tudo bom? Obrigado. Tudo bem? Tudo ótimo. O que é que você vai preparar aqui para a gente aí hoje do México? Vocês vão ver daqui a pouco, gente, ele preparou aqui esse drink mexicano, que é o que nós vamos tomar aqui durante o programa. Que vocês vão ver logo no primeiro bloco, vocês vão ver como é que é o preparo dele, que aí vai ser a dica rápida. E olha, lembre-se, se beber, não dirija. Ela é muito saborosa, muito gostosa. Essa aqui ele já preparou, vocês vão ver já já. E agora você vai preparar o que aí para a gente? Bom, agora a gente vai preparar o antilápia. Eu tentei, tanto com o drink quanto com a preparação, a gente associar um pouco do que a gente tem aqui disponível com o México. Porque o México é uma cultura bem rica, muito saborosa, a gente tem uma diversidade enorme. Tem aquele contraste de gordura com pimenta, com picante, com um pouquinho mais de lipídio, vamos dizer assim, né? Aí dá aquela equilibrada. E a gente vai fazer uma antilápia na crosta dos nachos, né? E colocar um pouco da guaca, né? E aí para harmonizar junto com o nosso brinco mexicano. Vamos começando. Aqui assim, a dinâmica é bem fácil. Você vai cozinhando, a gente vai batendo papo. Eu já vi algumas vezes assim, eu vi o pessoal lá conversando, isso aqui. Eu acho que eu gosto disso, né? Então vamos ficar assim em casa, né? Exatamente. Vamos lá, vai tocando aí. Vamos lá. Você é daqui mesmo? Não. Na verdade eu sou uma mistureba, né? Meus pais são cearenses, mas eu nasci em Brasília. Aí eu fui pequeno para o Ceará. E aí depois eu vim para cá. Então eu sou salada brasileira. Tudo junto e misturado. Mas eu me considero mais... Tanto é que o meu apelido, para quem me conhece, meus amigos, é Ceará. Ceará? É, talvez para não tomar a cabeça, né? Não sei. Vai tocando, vai tocando aí. Vamos fazer para a gente poder... É, a cabecinha... A cabecinha já é razoável, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou primeiro colocar um pouco de sal. Por que eu vou colocar bem pouco sal no pescado? Porque a crosta de nátio, esse nátio é aquele salgadinho que você conhece, que vende aí no supermercado fácil, né? Que o pessoal... Pode falar o nome. Pode falar o nome. É o Doritos. O Doritos, né? Todo mundo sabe qual que é. Então ele já vem com bastante sal. Se você colocar sal na tilápia, sal no Doritos, sal no molho, sal, vai ficar uma hipertensão só. Então eu vou colocar muito um pouquinho de sal. Certo. Um pouquinho de sal mesmo. Só para desencargo de consciência. Entendi. Vou cortar aqui um pouquinho do limão siciliano, só para a gente dar uma limonada. O limão siciliano, gente, como todas essas verduras que estão aqui, são todas lá da feira em casa. Manda lá, entra no site, faz o seu pedido, você recebe em casa, viu? Aqui eu só fiz uma temperadinha básica com ele, né? Só limão e sal. Só limão e sal. E eu vou colocar um pouco de pimenta do reino. Aqui, quem gosta de uma coisa mais apimentada, pode... Pode botar um pouquinho mais de pimenta, né? Tem mais que pode ter segurança que o abacate da guaca vai dar uma equilibrada aqui, certo? Entendi. Agora, deixa ela aqui descansando enquanto a gente vai fazendo algumas outras coisitas. Certo. Agora a gente vai preparar a parte do empanado, né? O que a gente vai empanar? É ovo, farinha de trigo, ovo e... Deixa eu aproveitar. Dependendo, tem gente que coloca com panko, tem gente que gosta de farinha de rosca, tem gente que gosta... Aproveitar que você está com a amomelada de peixe, gente, não tem coisa mais desagradável do que você está aí mexendo com comida, né? Você chegar depois e abraçar, a minha mulher reclama muito. Porque chega... A sua reclama? Demais. É. Porque não tem jeito. Fica encrostado na mão. Aí você usa esse tipo de sabonete. Eu não sei como é que se pronuncia, Margoni, sei lá. Margoni. Margoni, sei lá como é que se pronuncia. Mas eu só sei que esse sabonete é o pra mim, é o melhor que tem pra você tirar o odor da mão, tá? Esse daqui, normalmente eu compro com o Zenay de Castro. A gente vai colocar aqui o telefone dela. E na hora que você quiser, você liga pra ela, pede, ela vai deixar aí na sua casa. E realmente é muito bom. Pra quem cozinha, pode ir. É, vale a pena. Eu provei agora ali, realmente, sai tudo. Agora, a gente vai fazer... Você me empresta um garfinho seu? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou só misturar os ovos, né? Não precisa bater, como se faz o omelete. É só pra juntar aqui a clara às gemas. Deixar uma coisa mais, um pouco uniforme. Deixa eu só fazer o seguinte. Enquanto ele tá mexendo aqui, nós vamos pros nossos comerciais. Daqui a pouco a gente volta com mais Papo de Fogão. A dica rápida de hoje vai ser preparada pelo chefe e professor de gastronomia, Renato Cunha. Que vai preparar qual? O que você vai preparar aqui pra gente hoje? Bom, a gente vai preparar algo que envolve um pouco do nosso sertão com o México, que tem uma similaridade, que é a nossa pitaya e o que tá muito em alta hoje em relação aos drinks, que é... O gin, né? O gin, o gin tônico e tal. E a gente vai fazer uma coisa mais cítrica com um pouco de pitaya. Vai ficar um drink bonito, interessante. Vamos embora. Vamos embora. Então, vou fazer aqui... Põe duas colheresinhas de açúcar. Então, vou colocar um pouco de pitaya, que vai ser nossa cor e nossa base de sabor do drink. Mais um pouquinho. Ela tem uma cor bonita, né? Eu vou macerar, como se fosse fazer uma caipirinha. Tá bem bonito. Colocar um pouco de gelo. O gelo pode ser generoso. E a gente vai colocar uma dose de gin. Um chorinho, né? É bom. É bom, o pessoal gosta. Chorinho. Tampa bem e agora vai pro shake. Bateu bem. Sempre dá uma pancadinha pra poder abrir aqui, que ele... Normalmente ele pega um pouco de pressão. Aí, bonito o negócio, viu? Agora a gente vai... A gente vai colocar um pouco de citros, pra dar uma refrescância maior e um sabor mais adocicado também. E, pro fim, a gente monta, dá uma... Dá uma enfeitada, né? Uma enfeitadinha nele, pra deixar ele mais... Maravilha. E a nossa dica ficou pronta. Saúde. Saúde. Rapaz, que negócio bom, né? Bicho. Você que está vendo o programa, já está nos seguindo nas redes sociais? Vá lá, dê seu like, se inscreva no nosso canal do YouTube, siga a gente no Instagram. É só procurar Papo de Fogão e você terá dicas e todas as nossas receitas. Estamos de volta com o Papo de Fogão, hoje com o chefe do IFRN, Renato Cunha, que está preparando aqui pra gente uma tilápia com nachos, não é isso? Isso. Bebida bem mexicana. E, bom, primeiro a gente não brindou, né? Bem-vindo. Opa. Rapaz, gente, vocês já viram aí agora. Há pouco saiu aí a bebida aqui. É muito bom. Rapaz, é boa demais. Ela é bem docinha, né? É, você engana aí, né? É, engana. Essa é aquela que você vai devagar. Vai bebendo, vai bebendo. Quando estiver no chão, né? Bom, e aí? Ah, aqui eu só fiz misturar os ovos, né? E agora a gente vai fazer a parte do empanamento, né? Vamos dizer assim. Primeiro, quando você vai empanar, normalmente, se usa farinha de trigo, ovo, farinha de rosca. Ou farinha de trigo, ovo, farinha pânico. Ou farinha de rosca, ovo e pão ralado, alguma coisa desse tipo, né? Aqui a gente vai fazer o mesmo processo, só que com os... Com os nachos. Nachos. Nachos, nachos, nacho menos. E quando você vai fazendo, amigo, eu quero lhe perguntar, como é que você começou na área de gastronomia? O que é que ele fez começar aí na área? Para quem não conhece, eu sou piloto privado de avião e eu estava estudando na época para o piloto comercial. Porque na aviação você tem algumas etapas a ser cumpridas, né? Então, no caso do piloto comercial, a gente faz umas horas práticas, né? Tanto no piloto privado quanto no comercial. Isso é preciso de um dinheirinho e não é barato. E aí eu saí em busca de emprego para pagar esse curso, né? Essa parte de horas de voo. Fui para São Paulo, cheguei em São Paulo, abri o jornal. Na época, e antes eu tinha feito educação física, né? Era um curso que eu tinha feito, porque eu gosto de futebol e... Mas não me identifiquei muito bem com o mercado da educação física. Vou lhe ajudando aqui, tá? Vai me ajudando. E aí, quando eu estava lá em São Paulo procurando emprego, para pagar esse curso, né? Minha ideia era, tipo, eu vou morar lá porque ela é mais fácil e lá eu vou arrumar um emprego como comissário de voo. E fico pagando minhas horas aos poucos. Nesse porém, eu fui abrir o jornal e vi umas vagas de navio cruzeiro. Eu queria dinheiro, não queria, não interessava qual era a profissão. Então, eu fui para Santos para fazer a seleção e acabei passando para ser recriador do navio. Eu era o tio. Sabe aqueles tios que levam bico na canela? Aí, entrei no navio como tio e lá, no primeiro mês, você é obrigado a fazer o que eles chamam de cross training, treinamento cruzado em outra área. Me jogaram onde? Na cozinha. Até hoje. E você acabou fazendo o... Não, eu descobri que ser tripulante é algo bem penoso. Por quê? Porque você não tem vínculo social, você não consegue firmar nada. E você passou quanto tempo no navio? Fiquei um ano e dois meses. Então, desde... Fiquei onze meses na cozinha, né? Aí já ficou direto na cozinha. E quando eu voltei para o Brasil, aí eu fiquei procurando o que fazer. Eu falei, não, eu vou trabalhar com comida, que é o que eu gosto e eu acho que é algo rentável. Eu não tenho aquela visão romântica da gastronomia. Ai, que lindo, não. Eu queria fazer algo que realmente me desse retorno, que fosse objetivo. Então, eu entrei nessa área basicamente por isso. Porque eu sabia que tinha certeza que todo mundo come fora pelo menos uma vez no dia. Então, se o cara do cachorro quente lá na frente, lá na esquina, ele sobrevive disso sem formação nenhuma, por que que eu não posso, né? Então, foi mais ou menos isso. Aí você fez curso de gastronomia? Aí quando eu voltei, eu fiz a graduação, depois fiz uma especialização em segurança dos alimentos, depois eu fui fazer especialização fora. Você passou um tempo em Portugal, né? Sim, sim, eu fiz mestrado lá. E aí eu fiz o mestrado em Portugal. E agora... Nós nos conhecemos, deixa eu só interromper aqui. Nós nos conhecemos em Martins. Isso, no festival. No festival gastronômico que tinha de Martins. Não sei se vai ter. Vamos torcer para que volte a ter esses festivais. É muito importante ter isso. É importante para a gastronomia do nosso estado. Vamos lá. E você agora, você vai... E agora eu vou de novo, né? Em setembro, antes, né? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Apareceu um concurso no IEF do Ceará, para gastronomia. E eu fiz despretensiosamente, porque realmente eu nunca tinha visto um concurso para a área de gastronomia, para a docência de gastronomia. Foi algo novo para mim. Então, eu não sabia nem como seria a prova ou nada. E só sei que deu certo. E entrei por lá, fiquei quatro anos e meio, e agora eu estou, vim transferido para o IFRN. E você dá aula aonde? No IFRN ou aonde? Dou aula no IFRN, no campus de Apodi. Lá a gente tem o curso de agropecuária. E é um curso que tem uma fazenda escola lá disponível, para os alunos aplicarem os conhecimentos. E nessa fazenda escola, eles produzem bovino, caprino, a parte de fruta, de verduras e tudo. E nesse curso, o que a gente faz? Tudo que se produz nessa fazenda, volta lá para mim, na disciplina de tecnologia de produtos, e a gente produz linguiça, salsicha, polpa de fruta, doce, agrega valor aos produtos que tem lá na região. A gente agora levou até para o evento da Brasel, um petit gâteau de cajarana que eles desenvolveram lá. É mesmo. Que é uma fruta que dá lá, que ninguém dá valor, cai no chão, estraga, e eu falei, gente, isso aqui é riqueza. A cajarana é aquela que tem uns espinhos dentro dessa, né? Não, ali é o cajamanga. A cajamanga. É, porque tem vários primos e sobrinhos dessa fruta. Tem o cajá, o cajamanga, o umbu cajá. E a cajarana é um pouquinho maior que o cajá, mas ela é redondinha e tem também bastante polpa. Entendi. E bastante cítrica também. E aí eles desenvolveram esse petit gâteau, e aí eu levei lá para mostrar para o pessoal da Brasel, para o Brasil todo, foi um evento bem legal lá. E estamos aqui em setembro, vou de volta para Portugal, que a professora lá do mestrado acabou convidando de novo para a gente fazer outro projeto, e aí a gente vai lá para o doutorado agora. A mulher vai junto também? Vai. Vai. A mulher dele é cantora. O pessoal deve conhecer, né? Eu acho. Com certeza. Mariô, né? Mariló. Mariló. Mariló, né? Ela apresenta o Carna Tal, e assim, ela é muito famosa, canta muito bem. Eu estou falando aqui com ele, para a gente em breve trazer ela para cá, para ela fazer uma palhinha aqui para a gente, né? Fazer uma arrumadinha aqui, né? Entre nós. Maravilha. Então aqui a gente vai fazendo esse processo, deixando ele bem cobertinho. Vai precisar de mais nátio, né? É, vou já quebrar mais ali. Tá. E a gente vai já preparar aqui a frigideira para aquecê-los. Bom, gente, aqui o nátio aqui é bem simples de quebrar, gente. Só... Se não tiver muito afim de fazer muita coisa, com raiva, chama alguém estressado aí. E é interessante, eu gosto, eu prefiro que seja grosseiro, que não triture em processadores e tudo, senão vai ficar uma farinha comum. Apesar do sabor de nátio... Eita, esse aqui eu esqueci. Vai ficar uma farinha comum, porque o interessante é que você sinta a crocância, né? Que isso aqui a gente vai colocar dentro do guaca. Quem conhece guaca já sabe que tem uma consistência mais pastosa. Então vai ficar... Doido para experimentar. Amigo, você, além de trabalhar no IEF, você faz chefe em casa, essas coisas ou não? Olha, eu fazia isso, mas quando a gente entra no IEF, a gente tem um probleminha. A gente tem dedicação exclusiva. Então a gente não pode ter vínculo empregatício, né? A gente pode fazer trabalhos esporádicos. Entendi. Tem um limite de horas anuais, mas só que a gente tem a Funcerne, que é a nossa fundação lá do IEF, que ela trabalha intermediando isso. Então vamos supor, se você for fazer uma consultoria, ou alguma coisa desse tipo, e precisar de um profissional da Arex, qualquer que seja, o da alimentação, de informática, de meio ambiente, de tudo que o IEF tem disponível, você vai lá no IEF Central, existe a Funcerne, que é a fundação lá dos servidores do IFRN, e eles intermediam isso. E através, o único jeito que a gente tem de fazer alguma coisa é através da Funcerne. Ah, entendi. O que eu faço muito com meus amigos? Tem gente que gosta de, sei lá, de sushi. Aí eles combinam comigo, eu digo quanto é os insumos, a gente vai para a casa de alguém e faz. Aí fica lá no estudo. Aí todo mundo aprende, come. É bom. Vai de uba, né? É. Não pode beber, não. Pode até, pode. Não pode voltar dirigindo. Bom, ele está aqui terminando de empanar, nós vamos para os nossos comerciais, vamos dar uma organizada aqui, daqui a pouco a gente volta com mais Papo do Fogão. Fala, galera. Você que está aí em casa, assistindo ao Papo do Fogão, vá lá, corre lá no Instagram, que está rolando uma promoção bem legal com o ateliê Glória Queiroz de São Paulo. Eles vão sortear para qualquer lugar do Brasil um prato para bolo, um prato rendado super bonito. Olha só. Olá, eu sou Glória Queiroz, do Ateliê de Cerâmica. Papo de Fogão, do Ateliê Glória Queiroz Cerâmica. Vamos sortear esse prato para bolo rendado, feito à mão, peça única, preparada especialmente para você. Você vai receber no conforto da sua casa em qualquer lugar do Brasil. Basta você seguir as regras e quanto mais você comentar, mais gente você matar, mais chances vocês têm de ganhar. Participe! Estamos de volta com o Papo do Fogão, hoje com o chefe Renato Cunha, que é professor do IFRN também. E... Tem quem diga, né? Pessoal, siga o Instagram dele. Ele é muito... Eu morro de rir com as coisas dele. É muito massa. Ele tira uma zona aqui. Agora eu vou colocar um azadezinho só para a gente dar uma grelhada nesse nosso tinap aí, né? Certo. Então agora você vai fazer o quê primeiro? Eu vou grelhar aqui, dar uma refogada nos pimentões. Certo. E um pouquinho da cebola. Vou deixar um pouco da cebola cruz e um pouco da cebola... Certo. E aí também, né? Vou grelhar aqui. Porque eu quero o buchou e também eu quero a consistência dela. Entendi. Enquanto a gente vai grelhando... Esse pimentão você vai usar ainda? Não. Não, né? Então bota esse restinho aí, amigo. É, deixa de pena, né? Deixa de pena, né? Vai ficar sentindo... Excluído do prato, rapaz. Ele vai ficar... Sociedade dos pimentões. Não é isso? Vamos já entrar com processo contra você. Esse modelo hoje em dia está assim. Está assim, é. Ele não falou de mim. Ele me deixou de lá, ele me esqueceu. Rapaz, com a fé, né? Aqui, ó. Eu já dei uma amassadinha no abacate. Certo. Deixei ele pastoso. Renato, me diga uma coisa. Na cozinha, já tiveram algumas coisas inusitadas? Já teve algum erro? Alguma coisa que... Ah, sempre tem, né? Sempre tem, sempre tem. A gente... Uma coisa engraçada aí que aconteceu na sua... Trocar só para açúcar. Já? Já. E não provar, ir para o salão. Nossa. E aí? E aí? A gente tem que fazer outro, né? Pedir desculpa. Mandar um convite para voltar. Você trabalhou em restaurante? Trabalhei, trabalhei lá com o Ginza, com o Sanilio. Trabalhei nos restaurantes do navio na época, né? Trabalhei no Sushi Bar, trabalhei no italiano. Fiquei um tempinho na padaria também. E fora do Brasil também, na Porta do Álcool, trabalhava com sushi também, com o pessoal lá. Legal. A gente trabalha muito com pescado lá, né? É. Você vai fazer a pós-graduação lá, doutorado? Doutorado. Doutorado. Em gastronomia? Na verdade, engenharia de alimentos, né? Ah. Agora eu estou trabalhando com a parte de produtos fermentados. Com lupo, levedura, sapone. E aí a professora que trabalha com isso me chamou para a gente desenvolver novas tecnologias de cerveja, isolamento de levedura, umas paradas mais técnicas mesmo assim. Aí quando você voltar, essas suas indas e vindas, que ele está lá, mas de vez em quando ele aparece por aqui. Normalmente no Carro Natal ele está por aqui com certeza, né? Aí quando você vier, você vai mostrar para a gente como é que faz a cerveja. Podemos, podemos. Eu posso fazer assim, eu posso gravar algumas coisas, porque demora um tempo. Exato. A gente combina, você faz o antes. O ideal é o seguinte, você faz uma cerveja para poder fazer outra. Por quê? Porque enquanto você faz a outra, a segunda, você bebe a que você fez antes. Porque é o dia inteiro, né, Romero? Então aí, a gente aqui... Gente, lembrando para vocês o seguinte, não é nove horas da manhã, tá certo? A gente grava o programa, normalmente grava o programa de tarde, porque senão os caras falam assim, rapaz, os caras nove horas da manhã já tomando gin, né? Os alcoólatos. Então já são acho que umas três e meia para quatro horas da tarde, então já dá para tomar alguma coisa. Eu dei uma leve refogada aqui. Certo. Eu vou colocar nesse pratinho aqui, tá? Vou deixar ele reservado aqui e tudo. E agora, enquanto ele vai esfriar aqui um pouquinho para a gente adicionar isso aqui na guaca, eu vou grelhar as tilapias. Entendi. Agora é a hora dela. É um prato rápido, né? O mais difícil é empanar. Aham. Fora isso. É bem fácil de fazer, né? É bem fácil, né? Só limpando aqui, tá, gente? Não deixar muitos resíduos, senão isso aqui vai queimar quando eu colocar a tilapia lá. Vou devolver para cá. Bom, e aí agora você vai... Tilapia. Tritar a tilapia. Agora é a tilapia. Um pouquinho mais de azeite, para garantir o sucesso da... Deixa ela dar uma bela esquentada aqui, rápido. Rapaz, nós estamos aqui na Criare. Esse fogo aqui da Criare, ele é muito forte. Valente, valente. Já teve muito... É quase um fogão industrial. É? É quase um fogão industrial. Já teve muito chefe aqui que se atrapalhou com o bicho, viu? Esse aqui é um legítimo brastê. É. Eu já vou organizando eles aqui. Ligar aqui. Liga aí, para o pessoal não morrer de vontade. Amigo, então só isso daí. A novidade agora é você viajar. E no IEF, como é que você faz? Ah, lá no IEF é o seguinte. A gente tem, para conseguir fazer essas pós-graduações, primeiro você passa no processo seletivo. Entendi. Tem a carta de aceite, tem o vínculo que você cria com a instituição, e aí você pode concorrer aos editais que tem de afastamento. Ah, entendi. E aí o IEF contrata um professor substituto, para ficar no meu lugar, enquanto eu estou fora. Entendi. Legal. Gente, ele está colocando aqui o limão em cima do abacate, exatamente para ele não ficar frito, tá? Sim, sim. Para poder não oxidar. Aí ele para a oxidação. E também já era proposto, para a questão do sabor, que já estivesse... Já vai ter, né? Já ia ter. Você mexendo aí com o limão, já estou salivando aqui. Rapaz, você não fala não. Então, qual a sua especialidade na cozinha, Renato? O que você mais gosta de fazer? Assim, como eu passeei por muitas cozinhas, eu acredito que pela minha origem, né? Beira de praia, que é frutos do mar em geral. Do mar. Gosto muito de frutos do mar, para comer antes de mais nada. E depois, meu pai, desde criança, ele fazia caranguejo em casa para a gente. Juntava todo mundo, fazia os caranguejos. Alguém na família gosta de cozinhar? Ninguém, só meu pai, assim, fim de semana. Mas, ah, ninguém empolgado com o cozinhão. Mas para comer? Entendi. Para comer, não, para comer, meu amigo. Juntar aqui os boca nervosa da produção aqui é uma loucura. Enquanto ele vai fritando ali do outro lado, eu vou colocar um pouco do limão dentro da cebolinha, para ela ir absorvendo tudo. E para que o limão dentro da cebolinha? Para ela aderir bem dentro dela. E aí a gente vai colocar isso por cima. Porque esse aqui é o que a gente chama de salsa. Vou colocar um pouquinho de sal, pimenta. Vai ficar crocante, vai ficar bonito. Prontinho. Vou colocar aqui. Aqui eu vou diminuir o fogo. E aqui eu vou tirando os prontos. Que cheirinho, hein? É. Pescaritas. Bom, aqui, gente, ele já terminou aqui de fritar. E agora vamos para... Deixa eu só dar uma organizada aqui nas coisas. Vai precisar disso? Não. O que é que você vai... Você agora vai montar, né? O prato. Isso, agora a gente já grelhou o que a gente grelhava, já feitou o que a gente fritar. Vou deixar ela aqui. Deixa eu pegar o prato aqui para você ir montando. Deixa eu colocar isso. Primeiro, a gente vai montar a guaca. A guaca eu coloquei, como o Tomão falou, um pouco de limão. Por quê? Porque ela estava oxidando, né? Ela estava ficando escura. Uma reação aqui com o ambiente. E coloca o limão que evita isso. Aqui nessa guaca, o que a gente vai colocar? Um pouco do tomate. Tomate eu cortei bem grosseiro, que eu gosto de sentir no meio da pasta, esmagado o tomate, aquele sabor que sai dele. Deixar ele bem rústico mesmo. Você vai ver que ele vai aumentar, render muito o volume aqui da guaca. Certo. Vamos colocar um pouquinho de alho frito. Hum! Alho frito. Certo? Vamos colocar um pouquinho de glutamato monossólico, que é o famoso aginomoto. Hum! Não muito. Por quê? Ele é só um realçador de sabor, né? Não é doce, nem saudade. Certo. Pimenta do reino. Vou botar aqui do lado também. Pessoal, acessem as nossas redes sociais logo depois que acessar, terminar o programa. E o blog do IBGE, que lá vocês vão ter todas as receitas do Papo de Fogão. Agora, eu vou colocar o nosso gregadinho de cebola aí. Pimenta. Pimentões, não. Hum! Vamos lá, né? Pimenta do reino. E alentão. É bastante. Tá. Vou deixar ele aqui. Eu vou guardar aqui atrás, depois a gente... Pronto. Né? E, como eu disse antes, eu vou colocar a cebola crua. Por que a cebola crua? Porque é interessante essa aceder junto com o limão e essa textura. A textura, né? A textura bem crocante. O alho também, ele já vai dar uma outra textura. E aqui eu vou misturar bem. Vai ficar uma coisa bem mais colorida. Maravilha! Eu não paro só tudo pra comer esse negócio. A gente tem isso. E aqui, lembra que eu coloquei? O limão na cebolinha. Vou colocar só um pouquinho de sal. Cebolinha. Aqui é um sabrezinho. Você pode colocar ela tanto direto aqui ou no final do prato. No final, pra finalizar. Óbvio, não é? No final, pra finalizar. É. Não dá pra... Não dá pra final... Não dá pra ser o final pra começar, né? Então, a colher... Tá aqui, tá aqui. Já é a colher do top, né? É. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Bom, gente, chegou agora na melhor parte, que é pra gente provar, né? Como é que come esse negócio aí? É, eu sugiro, né? Acho que essa questão de como come alguma coisa ou outra é muito particular. Então, eu sugiro, eu sugiro. Só um garfinho. Coloca aqui, ó. Dá um exemplo. Passa aqui na nossa guaca malucas. E capricha, né? E bocão. Rapaz, muito bom. Gente, façam em casa. Vale a pena. É muito gostoso. Essa diferença de texturas... E a tilápia fica bem macia, bem molhadinha. Muito suculenta. Negócio bom. E fica casa legal. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Muito bom. Tanto a tilápia, quanto o drink. Vou fazer muito. Minha mulher adora a gin. Preparar pra ela. Semana que vem tem mais Papo de Fugão, aqui na TV Ponta Negra. Tchau, hein? Cortou não, né? Não corte não, homem. Ajude... Ajude os editor. Você não tá em quadro. Você não tá em quadro, não. Eu achei que ele fosse cair aqui. Vai. Então... Rapaz, deu esquentada no juízo. É uma dose que tu moria. Honey, você desliga esse celular, honey. Vai. Um professor e chefe do IFRN. É o contrário, né? Chefe do IFRN é ótimo. Eu fiquei sem noção de tempo. Alguém tem? Que a gente liga... Liga. Outro, né? Deixa eu só voltar aqui. É, peraí, peraí. Que a bicha tá... Deixa eu ver se eu consigo. Pegou? Tá em você aí. É. Pega um gato. É pra eu bater o ovo aqui. A dica rápida de hoje vai ser preparada pelo chefe e professor de gastronomia... Renato. É um branco agora, Renato. Vai. Segura. Que susto. Tava filmando? Vai pro Zê. É a melhor parte.